Dia de muita chuva em Porto Alegre, não para de chover, desde horas atrás, possivelmente desde a noite de ontem, certo? Ainda tivemos uma enxurrada de madrugada em torno das duas horas da manhã. Então, olha só, o dia hoje está incrívelmente chuvoso. Vou dar para vocês os dados também do acumulado de chuva na cidade no dia de hoje. Olá, todos muito bom dia. Quem fala é Marcos Boldrini. E, por responsável do canal do Observador do Tempo, estou aqui em Porto Alegre, no bairro Vila Bom Jesus, entrando agora no bairro Jardim do Salso. São 11h47 da manhã do dia 30 de abril de 2024. Agora a chuva está fraca, mas não para, simplesmente não para. E lá no fundo, olha só, os morros cobertos por nevoeiro, em função da umidade muito alta agora. No bairro Chacra das Pedras, faz 20 graus e 7 décimos, umidade em 96%. Então, a umidade está acima dos 90% desde ontem. Mas, simplesmente, não baixa. Tem que cuidar aqui o trânsito, peraí. Placa de pare. E, assim, não baixa também a temperatura, não baixa dos 20 graus. A mínima até agora foi 19,9 na mesma estação. Aqui já é o bairro Jardim do Salso. E eu estava vendo aqui os dados do tempo. Cidade inteira já está chegando aí nos 80 milímetros. Alguns lugares até perto dos 100 milímetros acumulados desde hoje. Só no dia de hoje, não estou contando no dia de ontem, não. Estou sendo aqui da rua São Mateus, entrando na... não sei o nome. Eu quero ver como é que está a rua de dilúvio, ali na Avenida Ipiranga. Um pouco aqui abaixo já. Estou pegando agora abaixo do Jardim do Salso. Vou pegar esquerda em direção à Avenida Ipiranga. Ó, de que parado o trânsito. Está se navelando. Aqui é o fim da rua Pedro Helena com na Cristiano Fischer. Continua a chuva. A chuva não para. Impressionante. Nós tínhamos ali no bairro Chacara das Pedras, até as... Até as 11 horas da manhã, o acumulado de 79, chegando nos 80 milímetros de chuva. Então agora, certamente, já está na casa dos 80 milímetros, até um pouquinho mais. E na cidade em geral, o Fadei já chega perto dos 80 também. Em alguns pontos quase 100 até. Até as 10 horas da manhã, aqui no Jardim Botânico, que é exatamente aqui na frente. A entrada aqui do Inmete, onde está a estação, é nessa voazinha aqui, ó. Aqui a placa, ó. Até as 10 horas da manhã, aqui no Jardim Botânico, havia chovido 70,4 milímetros. Um pouquinho menos que a minha estação. Porque eu estava com 80 já às 11 horas da manhã. E a chuva continuou fraca apenas. No Belém Novo, na Zona Sul, até as 10, 76,2 milímetros. Olha aqui a água descendo aqui, né, que está no Fischer, ó. Então tem umas bocas de lobo, umas bocas de lobo que estão entupidas. Então tem muita água correndo, sabe. Tem alguns alagamentos, mas são poucos, porque agora a chuva já arrefeceu bastante. Então o tempo está muito, muito chuvoso. Não para de chover, a gente está virando sábado. E agora dados mais recentes, já das 11 e meia da manhã, 11 e 20 da manhã. Só cuidar aqui o trânsito, porque eu devia ter saído do lado esquerdo, não aqui na direita. Mas até as 11 e 20, 11 e meia da manhã, havia chovido. No Abilipiranga, 71,4 milímetros. Não, é isso mesmo. 71,4 milímetros. No Higienópolis, 80,3. Três Figueiras, 74,7. Um pouquinho menos que o meu dado, que é do lado dos Figueiras. E olha só, a Cavalhada tinha 95 milímetros de chuva acumulada. A Cavalhada, 95 milímetros. Já indo para 100 milímetros. Está chovendo muito, está chovendo mais na zona sul do que na zona norte. Na verdade, a chuva mais forte está no sul da cidade. Na metade sul da cidade, do município. E também no extremo norte da cidade. Porque a gente teve chuva forte ontem, ali perto da meia-noite. Vou deixar aqui o vídeo do link de ontem, que eu gravei dos raios. Tem uma chuva torrencial que pegou o extremo norte de Porto Alegre. Não passou, mal chegou na minha zona. Mas pegou o extremo norte da cidade. O arroz, está vendo aqui o arroz de luva? Ele está, ele está, eu não consigo ver, ele não está tão alto não. Olha, aqui tem sujeiro aqui na pista. Aqui não está tão alto não. É que a chuva agora está mais fraca, o arroz baixa rápido. Mas, assim, a chuva, ela foi muito violenta no fim da noite de ontem, início da madrugada, no extremo norte da cidade. E ontem choveu mais na zona sul. Então, o meio de Porto Alegre, que é a zona que a gente está agora, aqui no eixo do arroz de luva, foi onde choveu menos. Mas, ainda assim, toda a cidade já passa folgadamente de 70 milímetros agora. Certo. Eu não registrei a chuva de ontem, da, perdão, dessa madrugada, das duas da manhã, que foi a chuva torrencial, tem um vídeo no X. Inclusive, a Médio Sul também colocou, nas postagens do X também, a chuva torrencial da madrugada, o mapa com raios, também imagem de satélite. Então, assim, é muito, muito, muito estável durante a madrugada, principalmente nesse horário. E, acabei de ter um relato de uma pessoa que acordou às 4 horas da manhã, ela falou que teve provadas contínuas até às 5 e pouco. E de manhã já amanheceu o chovento. Então, quer dizer, a gente está com provadas praticamente contínuas, com poucos intervalos, desde a manhã de ontem, no meio da manhã de ontem até agora. Agora, a gente está com alguns raios meio isolados, assim, aqui na região. Eu vi os raios bem fortes, mas são poucos. E, sobre a chuva, vou deixar... Eu falei, não filmei a chuva dessa madrugada, duas horas da manhã. Eu vou deixar o link dos raios de ontem de noite, da chuva forte torrencial que deu às 4 e meia da tarde, depois do vídeo que eu gravei depois. E também da live que eu fiz ontem entre meio-dia e uma e pouco da tarde. Tudo no dia de ontem. Esses links estão na descrição do vídeo de agora, nesse vídeo aqui. Chegando aqui no fim da Avenida Ipiranga. Opa, combustível barato, hein? Parar aqui. Ah, dei sorte. Estou precisando abastecer. Continuando a andada e continua a chuva também. Opa! Me dá um retorno aqui. Aqui já é a Avenida... Deu branco agora. Antônio de Carvalho. Junto aqui com a Bento Gonçalves. Relógio de rua apagado, ó. Tem o relógio ali na Cristiano Fischer com a Ipiranga apagado. E esse aqui também está apagado. Olha o que? Efeito da chuva e coisas desse tipo. Chuva agora aumentando um pouco. Agora é exatamente meio-dia em ponto. Temperatura de 20 graus e 5 décimos. Na verdade, 96%. Eu devia falar do errado antes. Temperatura antes estava 20,6. Não 20,7. Baixou mais um décimo. Vi aqui o arroz de luva ali, depois da Avenida Ipiranga. Ele está caudaloso, mas não está muito alto. Porque a chuva está mais fraca já faz um tempo. Só que ela não para. Isso que é impressionante. A chuva não para. E agora ela está aumentando um pouco. Agora eu estou aqui no bairro Jardim Carvalho. Avenida Antônio de Carvalho. A chuva um pouco mais moderada agora. E é impressionante. A temperatura não sai dessa faixa dos 20 graus. Não cai, não esfria. A mínima foi 19,9. A máxima até agora é 20,9. Então quer dizer uma variação de 1 grau exatamente. No dia de hoje. E a cidade inteira também está na mesma faixa de temperatura. Só vou passar aqui os carros para dar o dado para vocês. Eu falei que não tem muito alagamento na cidade. Porque a chuva está mais contínua. Olha aqui. Tem alagamento agora. Não tem alagamento. Não tem alagamento agora. Vamos lá daqui da direita. Mas não consegui. É pegar o ônibus pegando a água ali. Ampliei um pouco o foco. Mas é o seguinte gente. Tem alagamento no bairro Uma Itá. Tem várias ruas alagadas ali perto da Arena do Grêmio. Que é uma área baixa. Com a região. Olha a água desses passando aqui. Olha o que está alagado. Avenida Tão de Carvalho. A parte baixa da avenida no meio do bairro. E lá de lá também é o mesmo problema. Mas o que eu estava dizendo. O bairro Uma Itá tem alagamento em várias ruas. É um terreno baixo. Onde é o 4º distrito. Pode ser que o 4º distrito não é só São Geraldo. É a Uma Itá também. E fica no nível do Guaíba ali. A lógica é marcando 21 graus aqui nesse cruzamento da Rua Irmão Norberto Hout com a Antônia de Carvalho. Então bem, muito em estado a atmosfera hoje. Então vagas agora menos, mais pontuais. Então o tempo está menos severo. Então muita chuva na verdade. Está aqui hoje é muita chuva. Muita mesmo. A gente está falando das temperaturas. Agora, olha o clarão que deu. Agora deu clarão. Vocês pegam aqui o relâmpago, olha. Os troncos. Não vai pegar, não. Muito barulho. Deu um clarão forte, hein. Então está assim. Tem umas cargas elétricas bem intensas aqui. Bem próximas. Mas são muito eventuais. Tem que mais água acumulada na pista. Temperaturas. Eu estava com 20,6 antes. Agora 20,5. Filipiranga, meia hora atrás, 20,7. Genópolis, 20,6. Três Figueiras, 20,4. Aceleradora, 20,8. Dentro da aceleradora de norte e nordeste, a 13 por hora, rajado de 27. Tem muita água descendo na pista aqui também. É uma faixa extensa da avenida. Então, é uma faixa extensa da avenida. Então, a água lá vem com maior quantidade. Cavalhada, 20,2. Guarujá, 21,0. Vila Conceição, 20,6. No aeroporto, dado o arredondado de 21 graus, o vento estava de norte no aeroporto. Às 16 por hora, a rajada é de 29. O vento estava de leste antes, virando agora para norte. Por causa das instabilidades do entorno. Onde tem chuva forte, eu passo algum cúmulo limpos. Isso altera a direção do vento. Mas predomina de leste hoje. E uma forte instabilidade associada à baixa pressão na Argentina. Lógico aqui no plano de Carvalho com a Prontas Alves, marcando 20 graus. Então, bom, o arredondado não estava alto. Certamente, ele encheu bastante na enxonada da madrugada. Como eu falei, eu não registrei. Ontem estragou um ônibus no cruzamento da Perimetral com a Ipiranga, né? Que sacanagem. Trancou a avenida Ipiranga. Estragou, assim, quebrou no lugar certo. Quebrou o eixo do ônibus. Impressionante. Onde é que eu vou estragar? Vai ser no cruzamento. Duas avenidas. Sacanagem, né? Chuva agora aumentando um pouco mais. Está ficando mais escuro o tempo. Então, é mais estabilidade vindo do oeste. A situação está muito complicada no Vale do Rio Taquari. Acho que é Poço das Antas, a localidade tem o arroio transbordou. Tem pista Zabó, parte da BR-296-390. Sai aqui de Eldorado do Sul, pro interior do Rio Grande do Sul. Massa aqui em Porto Alegre. Passa as pontes do Guaíba. Passa Eldorado do Sul. Tem cruzamento depois disso daí. Parece que foi nessa área. Não lembro o quilômetro agora. E também, parece que a Candelária, não sei agora qual qual foi o lugar, mas naquela RS que passa por Santa Cruz do Sul, a água invadiu a pista. Virou um rio, assim, por cima da rodovia. Então, a situação está bem complicada no interior, nessa faixa que entra a região metropolitana e Santa Maria. Para a Oeste Santa Maria tem menos chuva no momento. Vendo ali o aplicativo Weatherbug, tinha muitas trovoadas, bastante raios. Entre Santa Maria e São Cepé, então, para o sul de Santa Maria. Vale do Rio Pardo. E eram basicamente essas áreas aí. Alguma coisa também na região metropolitana, como eu falei, e na Serra. Mas pouca coisa na Serra. Opa, trânsito. O relógio é ali em cima, na Protasso Alves, que é aqui, nessa avenida aqui, marcando 21 graus. Estou ficando agora mais moderada. Estava assim toda manhã, acho. Quando eu comecei a gravar, ela diminuiu de força e agora está aumentando de novo. O combustível aqui é 5,64. Eu paguei 5,69. Mas está caro, né? Tu entra, põe combustível, tu paga o rim. Pega o rim, fígado, perna, tudo, né? Bairro Chacara das Pedras, avenida Vinarabá de Rio Barreto Viana. Bem na divisa aqui com a avenida Jardim na meia-direita. Tem que ser essa rua aqui, que eu sempre confundo o nome dela. Água dessa, aqui, ó, nessa praça aqui, que é Lopes Trovão, tem uma piscina de convenção. Bem embaixo dessas quadras de esportes aqui. E essa água aqui, ela veste toda para o arroz da areia e quando dá enxurrada, a água lá embaixo. Aqui cortaram fora uma, uma, como é que é? Aqui, ó, bem no direito que ficou, cortaram fora uma paineira, depois do temporal que teve. Foi da ventania que teve agora esses dias. Tem o temporal de janeiro e aí... Ah, não, então, fiz confusão, tem o temporal de janeiro, mas tem um tempo sem ver esse dia. Agora eu esqueci a data. Aqui é José Guerto. Vamos mudar um pouco pra ele, né? Vamos subir essa rua aqui, que se chama Estácio de Sá. Fundador da cidade do Rio de Janeiro. Chuva agora um pouco menos intensa. E o problema é o seguinte, vai chover mais, vai ter muita chuva ainda amanhã e quarta-feira. E amanhã, quarta-feira e quinta-feira. Então, a previsão pra hoje, tanto do GFS quanto do ECMWF, era ter algum sol, podia abrir um pouco de sol. Um tava dando máxima de 25, outro de 27, mas os dois erraram. Era o modelo cadadense, que é o GEM, tava dando chuva mais contínua. E esse acertou a previsão, sabe? E o resto errou. Então, o tempo não abriu a máxima, não passamos 21 e estamos com essa inhaca aí. Então, assim, a notícia não é boa, vai chover muito ainda até quinta-feira. Sexta-feira ainda tem o tempo fechado. Aqui é o Rua Alicínio Cardoso, não tem caminho de entrar. Gente, não se esqueça aí de doar para o Observador do Tempo. Tem o Pix aqui na descrição deste vídeo. Olha só a obra aqui, ó. Parece um hospital que estão fazendo. Que espetáculo, hein? Ó, te contando. Mas, quem quiser doar para o Observador do Tempo, tem o Pix aqui neste vídeo. Nesta descrição deste vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida. Ó o guarda aí, esse guarda de rua aí, tomando banho. E se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço. Fiquem com o nosso bom Deus. Rezem pelas pessoas por causa da chuva. E nos vemos na próxima. Tchau.